Desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense nós Na impressão irá sentir o meu calor E vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou...